Qual é o menor tempo para se tornar um músculo completo? O menor tempo possível, que a gente coloca na promessa, para a Sun Club hoje, a gente já conseguiu testar isso e mensurar, inclusive. Nesses últimos seis anos, o menor tempo possível para a Sun Club é quatro semestres. Ou seja, para o aluno se tornar um músculo completo no menor tempo possível, no caso da Sun Club, é uma média de 24 meses. Então, o aluno precisa participar das práticas de banda, precisa se apresentar nos shows dos alunos. Se ele não participa ou se apresenta, não tem jeito, vai atrasar esse tempo. Se o cara falta muito, vai atrasar. Então, ser específico no tempo envolve disciplina de todos os envolvidos. Mas é possível, é totalmente possível o aluno conseguir se tornar um músculo completo em até menos de 24 meses. E a gente vai dividindo o estudo do aluno. São quatro temporadas, quatro semestres. Nesses quatro semestres, ele vai estudar quatro módulos e participar de aproximadamente uns seis shows de alunos. E além dos diversos eventos que a escola acaba fazendo no decorrer do ano, que acaba agregando no aprendizado do cara. Workshop, Masterclass, Pocket Shows... O Alejão Democratico D … , , Obrigado.